Pet da Leste vai lançar videoclipe no Kondizila? E aí família, tudo bem com vocês? Aqui é o Michel Mota Hoje vou trazer uma notícia bombástica pra vocês Que o Pet da Leste vai lançar seu primeiro videoclipe no Kondizila Família, infelizmente não vai ser a fase boa 2 Que ela tá sendo gravada por um outro estúdio de gravação Mas vai ser a música Vida Louca Sofre Demais Eu vou deixar aqui na descrição, tá? E vou mostrar um pedacinho pra vocês da música, tá bem? O inimigo não sacar o plano com emoção Não quero acordo, estou me afastando Meu coração já sofreu mais que mil corintiano Vida Louca Sofre Demais Sem expressão O inimigo não sacar o plano com emoção Não quero acordo, estou me afastando Meu coração já sofreu mais que mil corintiano Vida Louca Sofre Demais Só venha ligar nas ideias se for o resumo Sem essa de tá criando um cobre espancava da bunda Não que esses pilantras afado um coro não mereça Não é isso, mas é que quem bate esquece E quem apanha jamais esquece Família, com certeza essa música vai ser estouro Porque o patch é foda demais E vai ser o primeiro videoclipe dele no Kondizila Com certeza vai estourar, vai pegar muita visualização Então vamos torcer também, né família? Quando sair aquela música, né? No Kondizila, eu quero que vocês todos comentem Lá no canal do Kondizila Vim pelo Michel Mota, tá bem? Outra coisa, essa música ainda não tem data pra sair Mas quando sair, certo, certo, certo Vai ser estouro Porque o patch é muito foda Muito foda, muito foda, muito foda Cada ano que passa E vai se aprimorando mais e mais e mais Família, se vocês quiserem que eu comente Algum assunto específico Façam algum vídeo específico pra vocês Pode deixar aqui nos comentários Que provavelmente eu vou fazer também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o like pra fortalecer o canal E muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui E muito obrigado a todos vocês